Mas irmãos, vamos aí em Esther, capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus ela diz assim Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por cento e oitenta dias Vamos ter uma palavra de oração Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir como a tua igreja Suplicamos que teu maravilhoso Espírito que inspirou toda essa palavra Pai, traga a nós a revelação, o entendimento espiritual para vermos a ti próprio Por isso que nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, para que as nossas mentes não se distraia do Senhor Que nós retenhamos a cabeça que é o nosso amado e querido Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo Pai, ele é o assunto desta reunião Por isso, ministra Cristo aos nossos corações Que ele seja acrescentado um pouquinho mais, oh Pai, nesse dia em nossas vidas Que ele seja formado em nós Pai, nesta manhã, mais uma vez, trata onde precisa ser tratado em nossa alma Graças te damos porque nós já somos teus filhos Mas temos uma alma E essa alma tem que ser tratada, Pai O Senhor usa, graças ao Senhor O Senhor tem trabalhado em cada um de nós Pelo teu Espírito e pela tua providência E também nós cremos, oh Pai, que todas as vezes que o Senhor nos reúne O Senhor tem algo para nos dizer Por isso, Pai, suplicamos que tu falas conosco Em nome de Jesus Amém Irmãos, irmãs Nós falamos aqui, algum tempo atrás Que, ainda que nós fomos regenerados Somos filhos de Deus em Cristo Jesus Nós temos ainda uma alma E o trabalho do Pai É tratar com a nossa alma Claro que esse trabalho, ele vai concluir Porque aquele que em vós começou uma boa obra Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Então existe um processo muito grande Que o Pai vai, pela sua providência, pela palavra Tratar com a nossa alma Então, irmãos, é importantíssimo esse assunto aqui Para nós não sermos cristãos doentes Porque, mesmo sendo nascidos de novo Mesmo crendo em nossa co-crucificação com Cristo Cristo sendo a nossa vida Nós temos uma alma A nossa alma é aquilo que nós somos de fato É você Você quando levanta pela manhã Você diz Eu estou com fome É você, a tua alma O Pai, ele fez em nós uma alma Nós somos Nós não temos uma alma Nós somos uma alma vivente E o campo da alma É as emoções É a vontade É os pensamentos Então, muitas vezes, irmãos Quando eu falo tratamento da alma É que o Pai quer tratar as nossas vontades Muitas das nossas vontades Elas estão desalinhadas com a vontade do Pai Porque Cristo, ele é o nosso Rei Irmão, mas é o nosso Rei muito querido Ele é um Rei manso e humilde de coração É o Rei que compartilha conosco o seu reino Tudo aquilo que Cristo é e fez e conquistou por nós na cruz Ele dispensa para a sua igreja Então, você começa um dia Senta, pensa e medita Na dispensa ali da sua casa Chega final do mês Você tem que encher que ela dispensa Nunca falta nada na sua casa Porque o Pai também disse que Iria providenciar o mantimento Para nós vivermos aqui neste mundo Agora, ainda que venha a faltar na nossa dispensa A dispensa de Deus, ela não falta Porque é uma dispensa, irmãos Ela é eterna Ali nós temos todos os recursos Que conduzem a vida e a piedade Então, para um filho de Deus Não vai faltar absolutamente nada Então, somos filhos de Deus em Cristo Jesus Ele tem providenciado todas as coisas Inclusive, para o tratamento da nossa alma Ele vai usar duas coisas providenciais Primeiro, é a sua palavra Em segundo lugar São as circunstâncias Que ele vai usar para tratar com a nossa alma Então, isso aqui, irmãos É tão maravilhoso Nós sermos tratados pelo Pai Muitas das coisas que Às vezes acontecem na vida de um filho de Deus De uma filha de Deus Nós ficamos como que perplexos Lembra do apóstolo Paulo? Era um homem do Senhor Ele amava tanto o Senhor Mas o Senhor tinha que tratar com a alma de Paulo Se você pegar aquela carta de Filipenses Você vai ver Paulo com uma alma tratada Paulo dizendo o seguinte Considerai-vos os outros superiores a si mesmo Isso ele fazia Porque ele foi tratado na sua alma Paulo, ele foi tratado nas suas vontades também Paulo também, ele aprendeu a viver contente Ele aprendeu a viver contente Em toda, em qualquer situação Então ele podia dizer Posso todas as coisas Naquilo que me fortalece Eu posso me alegrar Mas posso ter tristeza também A tristeza não é nenhum problema para mim Quando ela vier Porque nós estamos neste mundo, irmãos Nós somos fracos Frágeis Não é assim? Então Paulo aprendeu Ele foi tratado Paulo sabia Viver de uma forma farta E também sabia viver Quando passava necessidades Nós não sabemos, irmãos Viver Em uma vida que glorifica o Senhor Passando necessidades Nós começamos a levantar nossas plaquinhas Socorro, alguém me ajuda Eu preciso de ajuda Não é assim? Ai meu Deus, por que isso? Isso é murmuração Olha Bendito aquele irmão, aquela irmã Que quando vem uma circunstância Desfavorável Ela vai para o seu quarto Irmãos Quarto E fala Senhor Muito obrigado Porque esta situação Tão dolorosa Que está passando Eu sei que o Senhor Não perdeu o controle dela Não perdeu o controle Se isso está Se isso o Senhor permitiu na minha vida Porque o Senhor quer tratar comigo Irmãos Na vida de um filho de Deus Não acontece nada mais por acaso Nós temos que perceber isso Não nos esquecermos disso Está ruim Louvado seja o Senhor Porque Quando passamos Por esses túneis apertados É o Senhor Tratando a nossa alma Como disse Madame Goiom Ela disse assim Se referindo as pessoas Que muitas vezes Nos infligem dor e angústia Ela disse assim Nós temos que se ajoelhar Diante dessas pessoas Pegar a mão dessas pessoas E beijá-la Porque elas são Um instrumento de Deus Para tratar conosco Está vendo aqui irmãos Uma mulher madura Uma mulher que sabia experimentar As profundezas Do Senhor Jesus Cristo Que vivia Numa plena E perfeita União com Cristo Onde que Ela ia Cristo era a sua vida Irmãos Assim é conosco também O apóstolo Paulo Foi um homem de alma tratada Vocês se lembram Naquela prisão Quando ele foi Preso ali E açoitado Quarenta chibatadas Menos uma Paulo e Silas Porque ele havia expulsado Um espírito De uma jovem Espírito de adivinhação Espírito maligno Então Paulo Quando expulsou Aquele espírito maligno Daquela jovem Ele foi preso Ele foi torturado Bateram nele E colocaram Numa masmorra E ficou lá Imagina só irmãos Com as costas Rasgadas Com aquelas Chicotadas Sangrando Imagina as dores Que Paulo e Silas Enfrentaram ali Mas a palavra Para fala irmão Você não vai ler Nenhum Tipo Ou resquício De murmuração Muito pelo contrário Meia noite Paulo e Silas Oravam E cantavam Louvores a Deus Imagina só irmãos Diante de tantas Dores terríveis Vamos orar Vamos louvar o Senhor Porque isto é bom Para nós O nome dele Vai ser glorificado Em nossa vida Irmãos Nós temos tido Essa atitude Diante do Senhor Quando vem uma dificuldade Na nossa vida Quando ele quer Tratar conosco Irmãos Será que nós Entendemos o caminho Da cruz Nós fomos Salvos Nunca podemos Confundir Obra da cruz Com o caminho Da cruz Obra da cruz Ela trata com Um pecador Com o pecado O velho homem Foi crucificado Foi morto Agora nós somos Introduzidos No caminho da cruz Até a glória Olhando firmemente Para Jesus Então irmãos Ele quer tratar Com a nossa alma Agora a pergunta é Nós queremos ser curados? Se a nossa alma Não for tratada Pelo Senhor Irmãos Nós vamos viver Como disse aqui Domingo retrasado Numa senzala De porta aberta Senzala Era quando Os escravos Eles trabalhavam E ficavam presos Ali naquela senzala Era o Local deles Que eles dormiam Comiam na senzala Mas só que o Senhor Jesus Ele abriu A porta da senzala E muitos Por não ter sua alma tratada Não consegue Viver uma vida De libertos Estão ali A porta está aberta Mas eles tem medo De viver uma vida De liberdade Em Cristo Jesus Estão presos Nas senzalas Com a porta aberta Então irmãos A dica é o seguinte O que fazer Com a nossa liberdade Então? Quer experimentar Essa verdadeira liberdade Irmãos? Lá em Êxodo Capítulo 21 Vocês se lembram ali Aquela lei dos escravos De 1 até o versículo 4 Que quando aquele escravo Ele recebia Uma carta de alforria De liberdade Muitos Iam embora Mas tinham aqueles Que Tinha o seu Seu dono Era um homem Muito generoso Um homem muito amoroso Chegava para aquele escravo E dizia o seguinte Olha Toma aqui Você já me serviu 7 anos Toma aqui A tua carta de alforria Você está livre agora Você está livre Vai gozar Da sua liberdade Então aquele escravo Que reconhecia no seu coração Que aquele senhor Por ser tão bom Ainda assim Havia o libertado Ele diz o seguinte Olha Eu não quero a minha liberdade Eu quero ser um escravo Seu Por amor a ti Então irmãos Cristo já nos libertou Agora a única maneira De nós experimentarmos Uma genuína liberdade Sabe qual é a dica aqui? É pegar a nossa liberdade Dizia o seguinte Senhor Eu entrego A minha liberdade A teus pés E eu quero ser Um escravo teu Por amor a ti Porque eu te amo Aí sim Nós vamos experimentar O que é Uma genuína Liberdade Uma vida Totalmente Desprendida Onde ele poderá Tratar Com as nossas almas Isso é precioso Irmãos Então irmãos Por que temos que ser tratados Na nossa alma? Quais são os aspectos De uma pessoa Segundo A alma Primeiro que A alma Ela adora Se exibir Não é assim? A nossa alma Gosta de se aparecer Quando nós Conquistamos Alguma coisa Nós gostamos de mostrar Para todo mundo Se exibir Calça nova Uma roupa nova Quando você compra Aí Um carro novo Você quer que todo mundo Vê Não é assim? Nós gostamos disso A nossa alma Gosta de se exibir Né? Esse é um aspecto Da alma De exibir-se Por exemplo aqui No Esther 1.4 O rei Açoeira Que é uma figura Da alma Ele mostrou As riquezas Da glória Do seu reino E quer que ele se exibir De trago De afetos De afetos De elogios Né? Esses artistas aí Né? De astros de cinema De televisão Sabe do que que eles se alimentam? Do pó Se alimentam de aplausos Se sair da mídia Ficam depressivos Vai para O mundo do álcool Das drogas Né? E o que é muito triste Que as pessoas ainda Vai entrevistá-los Querendo saber A opinião deles Sobre o que acontece No Brasil Né? Que coisa mais terrível Isso A palavra fala Bem-aventurado o homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Porque o ímpio É Ele dá conselho Dele para ele mesmo Uma alma doente Né? Mas eles são os astros Então Devem ser pessoas A ser seguidas Mas nos bastidores Irmãos São terríveis Terríveis Tive privilégio Não é privilégio Uma vez eu estava Num centro De convivência De idoso E estava ali Eu conheci aquela atriz Ana Paula Arósio Estava lá com seu pai Ela não se dá com a sua mãe Mas Depois que ela passou Chamaram para ir na nossa mesa E Fomos apresentados Ela me deu um beijo Eu olhei assim Pertinho dela Uma mulher assim Muito amargurada Triste Revoltada Com a vida Uma mulher Totalmente Caótica Vazia Entende? E são Esse tipo de gente Que As pessoas Adoram Olha São exemplos A ser seguidos Meus irmãos Que lástima que é Tempo todo Estava conversando Com seu pai De cabeça baixa Inquieta Entende? Não tem aquela Doce paz Né? Então Orgulho Uma alma não tratada Ela é cheia de amor próprio Sabe? Ama tudo aquilo que é seu Que é meu É o meu Meu marido Minha esposa Meu filho Minha mãe Meu pai Nós não conseguimos Extravasar este amor do pai Que é um amor extravagante Porque o amor de Deus Ele foi derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo É um amor incondicional É um amor que ama Porque Jesus disse Nisto Todos Vão reconhecer vocês Se tiver desamor Uns pelos outros Então o amor próprio É um amor que tem que ser tratado Pela cruz É um amor Dos afetos naturais Egoísta Eu amo aquilo que é meu Que faz parte do meu Reduto Esse é o amor egoísta Essa é uma alma que tem que ser tratada É Uma alma não tratada Irmãos Ela é controladora É controlador Entende? Ai se fizer algo Que não for da minha vontade Já ficamos bicudos Vingativos Nós vingamos Muitas mulheres se vingam dos maridos No sexo Ainda que seja inconscientemente Terrível Porque a alma perdeu o controle Agora quem tem e deve governar A vida de um filho de Deus É o nosso Senhor Porque ele é Senhor Ele é Rei Se ele é Rei Se ele não governa a minha e a sua vida Ele não é o nosso Rei Nós podemos falar que ele é o nosso Rei Mas o governo dele Lá em Isaías 9,6 Está sobre os seus ombros Agora ele governa de uma forma Tão carinhosa Porque ele é manso E humilde de coração É O que mais? Irmãos A nossa alma Ela é obstinada Ela é teimosa Ela não se rende Ela não se dobra Ao Senhor e o de Cristo Por isso que tem que ser tratada Ela é muito relutante Ela autocrítica Né Então Ela exerce uma coisa chamada Justiça própria Só eu que sei Só eu que A minha maneira certa É essa aqui Não, mas a Bíblia fala Não, não, mas eu penso que é assim Então vai ter que ser assim Como disse Há algum tempo atrás Uma pessoa muito querida Disse assim Não, olha É Eu creio Ainda Ele não ganhou uma salvação Plena do pecado Ele continua sendo um crente Um evangélico Mas nunca um santo Nunca um filho de Deus Entende irmãos? Ser evangélico Um distintivo de cristão Mas vivendo uma vida Totalmente De mentira Porque a pessoa Se ela não ganhou Uma experiência com Cristo De regeneração Então ela pensa Que todos os cristãos Procedem da mesma forma Mas não é Não é assim É Fomos regenerados Pelo Senhor Então irmãos Este livro de Esther aqui Ele está no contexto Do capítulo 6 e 7 Lá do livro de Esdras É É Açoeiro também Ele é conhecido como Xerges Né Filho de Dário Daniel 11 e 2 Faz uma referência dele Das riquezas dele Também aqui Né Faz alusão desse monarca Nem da sua Riqueza Agora Irmãos Ele reinou Sobre Cento e Cento e vinte e sete Províncias Ele mostrou As riquezas Da glória Do seu reino E o esplendor Da sua Excelente grandeza Por muitos dias Essa palavra aqui Por muitos dias Nos chama atenção Que a alma Ela é muito rica E tem riquezas Para mostrar Mas não Eternamente É por muitos dias Mas um dia Essa grandeza dela Vai se Acabar Vai se Acabar É Então O livro de Esté Irmãos É um livro Que fala de muitas festas Nesses dez capítulos Do livro de Esté Existem dez festas Dez festas aqui Né Então Nós temos que tomar Muito cuidado Com exibição O Senhor Jesus Ele foi muito claro Vamos dar uma olhada aqui Irmãos No livro De Lucas Capítulo 20 Versículo 46 Lucas Capítulo 20 Versículo 46 Jesus Ele pediu Para a gente Ficar advertido Acautelado Né De pessoas Que gostam De se exibir Exibição É uma deficiência Da alma É uma alma doente É uma alma Que precisa De aplausos Precisa De reconhecimento Precisa De ser Elogiada Senão ela Começa a passar mal E Jesus Ele diz aqui Em Lucas 20 46 Guardai-vos Dos escribas Que gostam Eles gostam De andar Com vestes Talares E muito Apreciam As saudações Nas praças As primeiras cadeiras Nas sinagogas E os primeiros lugares Salmos 49 A partir do versículo 11 Nós temos aqui Algumas declarações Importantíssimas Né Que devemos Tomar nota E ficarmos Bem atentos Salmos 49 A partir do versículo 12 A partir do versículo 12 Diz assim A palavra Vamos ler aqui A partir do versículo 11 Olha só Esse aqui é uma alma Que seja lembrada Né Nome de ruas Nome de tal Colégios Nome de pessoas Né Olha só Versículo 12 Todavia O homem não permanece Em sua ostentação Porque Pode se ostentar Por muitos dias Mas um dia Vai chegar ao fim Que ele vai falecer É antes Como os animais Que perecem Tal proceder É estutícia deles Assim mesmo Seus seguidores Aplaudem O que eles dizem Tá vendo aqui Irmãos O proceder dele É estutícia Mas mesmo assim Os seus seguidores Aplaudem O que eles dizem Eu concordo Porque são pessoas Do meu reduto Assim são pessoas Que levantam bandeiras Para Político A, B ou C Misericórdia Quando eu vejo Uma pessoa Que se diz Que é filho de Deus Levantando bandeiras Para políticos Misericórdia Por que que não levanta A bandeira do Evangelho Porque tem vergonha Né E a palavra Ela diz assim No versículo 13 Tal proceder É estutícia deles Aplaudem o que diz Olha o 14 Como ovelhas São postos na sepultura A morte é o seu pastor E eles descem Diretamente para a cova Onde a sua formosura Se consome A sepultura É o lugar em que Habitam Mas Olha o versículo 15 Irmãos Que lindo que é Mas Deus Remirá A minha Alma Do poder Da morte Pois ele Me tomará Para si Aleluia Está vendo irmãos Então Cuidado com vaidade A palavra vaidade Lá em Apocalipse Lá em Eclesiastes Significa bolha de sabão Vem assim Com aquela coisa Sucia toda Coisa maravilhosa Mas é bolha de sabão Vaidade acabou Irmãos Nós precisamos Ficar com aquilo Que de fato Há consistência É Cristo Cristo em nós Viver para ele Viver uma vida De crucificado Não adianta nós Falarmos que estamos Crucificados com Cristo Se não vivermos Uma vida de crucificado Irmãos Não vai levar a lugar nenhum Conhecer a mensagem Da cruz Não significa que Nada Se você não tiver Uma experiência Com a realidade espiritual De um crucificado Se não Irmãos Ou então Pode até ser que creu Mas a alma É quem reina É quem governa Não somos Subjugados Ao Pai Enquanto a cruz Não nos quebrantar Verdadeiramente Irmãos Não tem limites Para a nossa alma Agir e atuar E muitas vezes Nós fazemos Em nome de Jesus Que não tem nada A ver com ele É Então vamos avançar Aqui com muito cuidado Para nós Vermos como Que o Senhor Quer tratar Com a nossa alma Muitas vezes Nos enganamos A respeito Da riqueza E do poder Da alma No capítulo 1º Do livro de Esther Vemos a riqueza Do rei Açoeiro Que é uma descrição Acurada Da riqueza Da alma Quando eu coloquei Aqui riqueza Da alma Irmãos Eu quero dizer o seguinte A nossa alma É muito rica Você pode Por exemplo Nós temos no Brasil Hoje Muitas pessoas Que são Que tem uma série De seguidores Por exemplo Uma pessoa Que eu assisti uma vez Uma palestra dele Duas vezes lá Na faculdade Na qual eu estudei Chamado William Leandro Karnal Ele entende Tudo sobre religiões Está indo Diretamente agora Num programa Da Rede Globo Né E Ele é um ateu Declarado E ele sabe Mais da Bíblia Talvez de qualquer um De nós aqui Não só da Bíblia Mas de todas as religiões Do mundo Ele tem conhecimento Então A alma daquele homem É muito rica Agora se você ler Aquele livro O poder latente da alma De Watmane Você vai entender Por que que a alma É tão rica E por que que Satanás Tenta despertar Os poderes ocultos Da alma A nossa alma Segundo um psiquiatra Gley Wilson Um russo Ele diz o seguinte A nossa alma Tem a capacidade A nossa mente Nossa memória A capacidade De armazenar Coisas A A Como que Quinze Computadores De última Geração De última geração Agora você imagina Quantas coisas Pode um computador só De última geração Armazenar A nossa memória Tem capacidade Para armazenar Quinze mil Com Quinze computadores Imagina só É muita coisa Irmãos Então a alma É muito rica É Então tem Essa riqueza Da alma Então Esther É um livro Muito agradável Abrangendo como tema Central O cuidado Secreto E a salvação Expressa que O Deus que se encobre Tem para com seu povo Cativo Deus é onipresente Onisciente E onipotente Contudo Ele permanece Oculto Ninguém sabe Onde ele está Por que? Porque ali no livro De Esther Você Nesses dez capítulos Não faz referência Em nenhum versículo Do nome de Deus Por que? Porque o que Que está em evidência Ali É a alma do homem É a suero Mas Deus ele é Onipresente Ele está presente Em todos os lugares Ele é onisciente Vê todas as coisas Antes que elas aconteçam Ele é onipotente Tem todo o poder Mas se você olhar Com cuidado Você vai ver O cuidado de Deus Para com seu povo Ali Né Mas Deus ele está Oculto Porque Quando a alma Está em evidência Deus se oculta Vamos ler aqui Isaías 45 Versículo 15 A palavra fala assim Verdadeiramente Tu és o Deus Que te ocultas O Deus de Israel O Salvador Então Deus É o Deus Que se oculta Irmãos Guarde bem Bem isso aqui Me escute com bastante cuidado Com bastante atenção O desejo do pai É trabalhar na nossa alma É tratar com a nossa alma Porém Quando nós Então Endurecemos A nossa serviço Não queremos O tratamento De Deus Na nossa vida Ele vai se ocultar Ele vai criar Circunstâncias Para que então A gente possa Recorrer a ele Porque quando o pai Quer operar em nós Encontra em nós Resistência Por isso que tem muitos Aí Evangélicos Irritados Nervosos Que resistem a Deus Tinha que resistir O diabo Mas resistem a Deus A ideia de resistência É igual àquele do ferro elétrico Que se encontra aquelas duas Energias ali Aquela resistência Não tem para onde ir Ela fica muito esquentada Por isso que tem muita gente Esquentada Porque fica resistindo A Deus Então Quando Deus Se oculta Irmãos Misericórdia A pior Tragédia Na vida De um filho De Deus É quando Deus Oculta O seu rosto De nós Irmãos Nunca Percam A face Do pai Senhor Jesus O que ele mais temia Não era a cruz Era a face Do pai Porque Se o pai Virasse a face Para o filho O filho Entraria Em depressão Em perturbação Em angústia Em agonia Então o pai Quer tratar conosco Mas ele quer Que nós admitamos Que temos uma alma Doente E precisa ser tratada Se nós falar Não senhor Aqui Deixe comigo agora Eu vou Ele vai se ocultar Abra sua bíblia No livro do profeta Oséias Deixa eu mostrar para vocês Essa verdade aqui Capítulo 5 De Oséias Versículo 15 Oséias 5 Versículo 15 Veja aqui Que interessante Ele diz assim O senhor É o senhor Dizendo Para mim Para você Irmãos Ele fala assim A palavra Olha Irei Irei Oséias 5 15 Irei E voltarei Para o meu lugar Até que se reconheçam Culpados E busquem A minha face Estando eles Angustiados Cedo me buscarão Dizendo Agora Capítulo 6 1 Vinde Vamos diante Dele Guarde essa palavrinha Aqui irmãos Primeiro Se nós Não quisermos O tratamento Dele Ele vai voltar Para o lugar Dele Ou seja Vai ocultar O seu rosto De nós Nós vamos Ficar Angustiados Entende Então Quando nós Reconhecermos Que somos Culpados E precisamos De tratamento Vamos buscar Ele cedo Claro Que é o senhor Quem fez a ferida E ele vai A ligar Agora aqui Mas depois De dois dias Claro que está Falando da obra Da cruz Aqui Nos revigorará Nos levantará Ao terceiro dia Nos levantará E viveremos Diante dele Irmãos Nós vivemos 24 horas Por dia Diante de quem Irmãos Diante dele Então Cuidado Cuidado Com aquilo Que você faz Em oculto Porque você Está vivendo Diante dele Ele Vê Todas as coisas Ele sabe Tudo aquilo Que você fala Tudo aquilo Que você vai falar Amanhã Ele já sabe Hoje Nós vivemos Irmãos Diante Do senhor Todos os dias E de que forma Que tem que ser A nossa vivência Em santidade Em justiça Todos os dias Isso é Precioso Demais Irmãos Então Ele se oculta Mas ele quer Que nós reconheçamos Que somos culpados E admitamos A nossa culpa Admite Eu sou nervoso Eu sou irritado Eu sou mentiroso Eu sou mentirosa Eu sou uma pessoa Que cobiça Admita Diante do senhor E peça Para que ele Te liberte disso Porque se não Você vai dar brecha Para satanás Colocar uma cunha ali Você gritou Com seu marido Com sua esposa Com seu filho Chutou o cachorro Mas você não admite Que é Então o senhor Começa Aí satanás Começa a colocar Uma cunha Começa a soprar Nos seus ouvidos Assim olha Mas você não é Um filho de Deus Você não é Uma nova criatura Por que você está Tão bravo Por que você xinga Ah acho que eu não Sou mesmo Queridos Não Nós somos Filhos de Deus Em Cristo Nós morremos E ressuscitamos O problema É um problema Da alma A nossa justiça Que é Cristo Ela não muda Está diante do pai Senhor da glória Ele é a minha E a sua justiça Mas Verdadeiramente Tu és o Deus Que te Ocultas Isso é tão precioso E o pai vai deixar Os homens Entregue a si mesmo Acho que a pior Tragédia O pior castigo Que Deus pode Imprimir para o ser humano É deixar o ser humano Viver do jeito que ele quer Para fazer o que der Na sua mente No seu coração Fazer a sua própria vontade Não existe castigo Pior do que isso Irmãos Mas graças ao Senhor Que Cristo é o cabeça Da igreja E nós estamos Sob A sua autoridade Não devemos mover Nenhuma palha Sem antes consultar o Senhor Se não irmãos Que cristianismo que é esse Que todo mundo faz o que quer Percebe? Faz o que quer E depois diz Se apresenta diante dele A pessoa peca A pessoa faz isso Faz aquilo E fala Eu estou salvo Abra em Jeremias Capítulo 7 Jeremias Capítulo 7 Irmãos A palavra de Deus Ela é muito contundente O remédio da palavra de Deus Muitas vezes é amargo Mas cura É um remédio que Às vezes parece que não desce Mas cura Veja aqui Jeremias Capítulo 7 Vamos ler aqui irmãos O versículo 9 9 e 10 Que diz assim Presta atenção Olha que texto contundente Indelével Diz a palavra Ele faz uma pergunta Jeremias 7 e 9 Que é isso? Furtais e matais Cometeis adutério E jurais falsamente Queimais incensa a baal E andais após outros deuses Que não conheceis E depois vindes E vos pondes diante de mim Nesta casa Que chama pelo meu nome E dizeis Estamos salvos Sim Só para continuar A praticar Estas abominações Adultera Prostituta Furta Rouba Depois Eu sou uma nova criatura Irmãos Isso não É do Senhor Aquele que é nascido De Deus Vive uma vida Em santificação Porque sem santidade Ninguém verá o Senhor É bíblico Deus é muito sério Ah mas Eu creio num Deus De amor Perfeitamente Mas você se esquece Que Deus é justo Que Deus também é severo Eu não creio A Bíblia diz que Ele é severo Abra lá em Romanos Capítulo 11 Romanos Capítulo 11 Irmãos Nós estamos Vivendo um cristianismo Irmãos Apóstata Um cristianismo Que não está caminhando Para frente Mas está Andando para trás Olha só o versículo 22 Romanos 11 Verso 22 Aqui tem a palavra Considerai O que é considerai? É para levar em conta Tomem atento Fiquem Bem advertido Considerai pois A bondade E a severidade de Deus Não é só A sua bondade Mas também Temos que ver Que Deus é um Deus Muito sério Que Ele é severo Para com os que caíram A palavra caíram Aqui no grego Significa Para os que voltaram Para trás Para os que estão Voltando para trás Não estão caminhando Para frente Irmãos E sozinho Ninguém vai avançar No Senhor Se você ler Efésios 3 Você vai ver ali Que é para os santos Estar juntos Ninguém consegue Crescer sozinho Avançar sozinho Né? Então considere isso Diante do Senhor A bondade dele E a severidade dele Ok? Vamos avançar um pouquinho Mais aqui Durante os anos Do cativeiro de Israel Deus permaneceu escondido E Ele continua Ainda escondido Mesmo hoje Na era da igreja Deus permanece oculto Tanto para os filhos de Israel Como para nós hoje Parece que Nesse universo Não existe Deus As pessoas vivem Como se Deus Não existisse Devemos perceber Que Certamente Deus vive E é verdadeiro Mas permanece oculto Ele é um Deus Que se encobre Enquanto o povo de Israel Estava disperso e cativo Deus cuidava deles De uma maneira oculta E no momento oportuno Veio abertamente Para salvá-los Mesmo quando Os cativos de Israel Se encontravam Em uma situação deplorável Chegando ao fundo Cristo estava entre eles Sofrendo junto com eles Contudo Em sua severidade A misericórdia Aquele povo clamava Puxa vida Deus se esqueceu de nós Estamos perdendo Estamos sozinhos Não estamos vendo o Senhor Não estamos vendo a sua mão Mas Deus estava Empenhando Em cuidar Em cuidar Vamos ver aqui Zacarias 1 De 12 a 14 Que diz assim Então O anjo do Senhor Respondeu Ó Senhor dos Exércitos Até quando Não terás Compaixão de Jerusalém E da cidade de Judá Contra as quais Estás indignado Faz já 70 anos Respondeu o Senhor Com palavras boas Palavras consoladoras Ao anjo Que falava comigo E este me disse Clama Assim diz o Senhor Dos Exércitos Com grande empenho Estou zelando Por Jerusalém E por Sião Aleluia Está vendo aqui irmãos Ele diz aqui Com grande empenho Estou zelando Por Jerusalém E por Sião Mas eles não estavam Vendo o Senhor Por quê? Irmãos Porque eles estavam Tão preocupados Com as coisas deste mundo Que não buscava o Senhor E como que Jeremias Vai nos orientar Jeremias 29 A partir do versículo 12 Para buscar o Senhor A palavra fala assim Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado De vós Ele é um Deus Que se oculta Mas é um Deus Que se revela Por isso irmãos Que não adianta A gente querer viver Uma vida cristã Sem ter intimidade Com o nosso Pai Celestial Não tem jeito Porque senão Ele não vai se revelar Nós vamos ter vida Então Senhor Eu preciso de Ti Preciso ser dirigido Pelo Senhor Senhor Guia minha vida Senhor me dirige Meus passos Senhor me instrui Senhor me aconselha Mas nós vamos buscar Conselhos de homens Não vou lá falar Com meu pastor Porque ele sabe de tudo Queridos Para com isso Você tem o Senhor Da glória Está com seus ouvidos Abertos Para ouvir o teu clamor Vai no teu quarto Fecha a porta Dobre o joelho Fala Senhor Eu sei que Tu és grande Como Paulo dizia Eu sei Quem tenho crido Estou certo De que Ele é poderoso Para guardar O meu tesouro Até aquele dia Você tem o Senhor A hora que você Quiser falar com Ele O trono da graça Está escancarado Para mim Para você Chega Aproximemos-nos Com intrepidez Diante do trono da graça Você pode Não para De depender De homens Para de depender De homens Vai aos pés Do Senhor Senhor A situação está difícil Não tem como ser mudada Senhor O irmão Dobre o joelho Ele vai mudar Toda a situação Ele pode Porque é o poderoso E você é filho Filho Dele Irmãos Louvado seja o Senhor Pelas circunstâncias Que Ele tem criado Ao nosso Derredor Ele não vai esquecer De você Jamais Você é filho Você é filho Dele Ainda que você comete Um monte de coisas Totalmente Umas atrocidades Ele te ama O amor dele Ele não vai mudar Porque você é filho Abra lá em Oséias Capítulo 11 Irmãos Por favor Preste atenção No que a palavra de Deus Tem nos mostrado Para nós E se firme Sobre essas verdades Da palavra Palavra maravilhosa Palavra do Senhor Palavra lindas Tremendas Palavra divinas Palavra do céu Que não tem engano Que não tem erro Nessas palavras Você pode confiar Você pode crer Você pode descansar Diz assim Oséias Aliás É Oséias Capítulo 11 Olha aqui Irmãos A partir do versículo 4 Que fala sobre a obra da cruz Ele diz assim Oséias 11 4 Atraí-os com cordas humanas Com laços de amor Fui para eles Como quem alivia O jugo Sobre as suas queixadas E me Inclinei Irmãos Imagino Todo poderoso Se inclinando Para mim Para você Para lhe dar-nos O que irmãos Comer Qual que é a comida Da nova criatura Jesus disse Quem de mim Se alimenta Por mim Viverá O Criador Se inclina Para nos dar de comer O Pai Providencia o Filho E diz assim No versículo 5 Não voltarão Para a terra do Egito Para o mundo Mas o Assírio Será seu rei Porque Porque se recusa A converter-se Agora Irmãos Veja aqui O versículo 7 Porque o meu povo Deus sabe disso O meu povo É inclinado A desviar-se de mim Irmãos Nós somos inclinados Ele sabe disso E continua Dizendo aqui E se é Concitado A dirigir-se Acima Ninguém o faz Agora Ninguém o faz Mas ele continua No versículo 8 Ele fala assim Olha Olha só o versículo 8 Como 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 Te deixaria Ao Efraim Como Como Te entregaria Ao Israel Como Te faria Como Adma Como Fazer-te Um zeboim Meu coração Está comovido Dentro de mim A minha Compaixão A uma Se acende Irmãos Olha o coração Do Pai aqui Ele não Está olhando Para os nossos Erros Ele está Olhando Para o seu amor Para conosco Ele nos ama É por amor Dele E o versículo 7 Ele fala assim Não Executarei O furor Da minha ira Não tornarei Para destruir A Efraim Porque eu sou Deus e não Homem O santo No meio De ti Não voltarei Com ira Se ele não Vai voltar Com ira Ele vai voltar Com amor Com graça Com misericórdia Oh irmão Nós temos um Pai Que é maravilhoso Vede que Grande amor Nos tem concedido O Pai A ponto de sermos Chamados Filhos De Deus E de fato Nós somos Filhos de Deus E por essa razão O mundo Não nos conhece Vamos avançar Então por um lado Deus usou as nações Gentias Como instrumentos Para disciplinar Seu povo Às vezes Deus Da mesma forma Ele não muda Sua tática Ele vai usar Pessoas Que você não gosta Pessoas Que te odeia Para se aproximar De você E te cutucar Para que isso Que Deus faz Para tratar conosco Porque ele nos ama Não é assim Né Antigamente Deus usava os povos Mas hoje Ele usa os povos Pessoas Às vezes Os nossos Piores inimigos Estão dentro Das nossas casas Sabia disso Mas por outro lado O Deus Que trabalha em secreto Estava com o povo De Israel Cuidando deles Finalmente Deus usou O império Medo Persa Para derrotar O império Babilônico Ciro Ciro Rei da Persa Foi chamado De o pastor De Deus Aquele que cumpre Seu desejo E seu ungido Aquele que serve O propósito De Deus Assim vemos Que o Deus Que se encobre Fez muitas coisas Por Israel De uma maneira Secreta Aqui em Esther O Deus Que se encobre Ia adiante deles Com a finalidade De endireitar Os caminhos Tortuosos Isaías 45 2 A palavra fala assim Eu irei Adiante de ti Endireitarei Os caminhos Tortuosos Quebrarei As portas De bronze Despedaçarei As trancas De ferro Irmãos Existem Tantas portas De bronze Invisíveis Tantas Trancas De ferro Invisíveis Quais são Essas trancas Citar aqui Para vocês Um exemplo Falta de perdão A nossa Irmãos A nossa Chatice Que tem que ser tratada Nós somos muito chatos Demais da conta Nossa alma Ela é muito rica De nós mesmos Quando alguém Fala mal de nós Olha Você quer saber O dia que você Tiver tratado Na sua alma É quando você Ouvir Que alguém Falou mal De você Aí você Se alegrou Aí você pode Falar Eu tenho Uma alma Tratada Mas se você Ficar chateado Precisa De tratamento Quando alguém Fala alguma coisa Que você Sabe Que não é Que não é Verdade Né Se as pessoas Fossem falar mal De nós Nos ligassem lá em casa Né Para falar Olha Espere que eu vou te contar Mais sobre mim Você sabe só um pouquinho Tem muita coisa Que você não sabe A meu respeito Aí ela pode falar a verdade Né Mas o dia que nós Então É Ouvirmos isso Pessoas falaram mal De nós E você sabe Porque irmãos Quem nos justifica É o Senhor Perto está o que me justifica Né Então se você ficar Alegre Feliz Você pode falar Eu sou um homem Uma mulher maduro Isso já não me atinge mais Né Porque Jesus falou assim Olha Vocês são bem-aventurados Quando? Por minha causa Por causa de Cristo Porque tem muitas perseguições Nós é que provocamos Irmãos Né Por minha causa Vos injuriarem Mentindo Disserem todo mal Contra vós Exultai E alegrai Porque é grande O vosso galardão Nos céus Mateus 5 Versículo 11 e 12 Que eu acabei de citar agora Então nós precisamos Ser tratados Irmãos Mas aqui Quando nós nos deparamos Com esse texto Eu irei adiante de ti Irmãos Ele é a nossa vanguarda Mas ele também É a nossa Retaguarda Ele vai adiante Mas também é a nossa Retaguarda Irmãos Qual nação Que tem um Deus Tão maravilhoso Como é o nosso Deus Dá uma olhada lá Por favor Isaías Capítulo 52 Apenas o versículo 12 Isaías 52 Verso 12 Olha que Precioso é o nosso Senhor Olha o cuidado Que ele tem Para com o seu povo Para com a sua igreja Isaías 52 Versículo 12 Aí a palavra de Deus Ela diz assim Presta atenção aqui Irmãos Aprecie esses versículos Isso aqui não é para a gente Ter um conhecimento Isso aqui é para a gente Saber e nos apropriarmos disso E saber que o Senhor Vai adiante de mim Mas ele também é a minha Retaguarda A palavra fala assim Olha Porquanto não saireis Desapressadamente Nem vos ireis fugindo Porque o Senhor Irá adiante de vós E o Deus de Israel Será a vossa retaguarda Então você é uma pessoa Muito protegida Quem que te protege? O Senhor é quem me guarda Ele vai adiante de mim E ele é a minha retaguarda Ou seja Ele prepara o caminho Para mim Mas ele cuida Para ver se alguém Vem atacar-me por detrás É um Deus que cuida Abra lá em Deuteronômio Capítulo 9 Versículo 3 Deuteronômio Capítulo 9 Versículo 3 Ah irmãos Como é preciosa A palavra de Deus Irmãos Como é maravilhosa A palavra de Deus 9 e 3 Irmãos E o nosso Pai O nosso Deus É um fogo consumidor Ele é aquele Que é tão maravilhoso Ele diz assim Deuteronômio 9 e 3 Sabe Se você não sabe Fique sabendo hoje Sabe pois hoje Então a palavra é muito atual Sabe pois hoje Que o Senhor Teu Deus É que passa Adiante de ti É fogo que consome E os destruirá E os subjulgará Adiante de ti Assim Os desapossarás E depressos fará perecer Como te prometeu O Senhor Está vendo aqui irmãos Então Por isso que Paulo Entendendo esse versículo Ele disse assim Quem Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem Será contra nós Irmãos É o Todo-Poderoso Se Ele é por ti Quem será contra ti Nem morte Nem vida Nem espada Nem anjo Nem precipitado Nada 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 mais Não pode separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Irmãos Quem é o nosso Pai Ele é digno de ser louvado O Senhor Jesus Lá em Marcos 6 48 Quando Ele estava andando A palavra fala Que os discípulos Estavam em dificuldade Remando Viram Jesus Andando por cima do mar Que queria passar Tomar a dianteira deles Porque faz parte Deles Em cuidar Da vanguarda A nossa vanguarda Ir adiante Ser a nossa retaguarda também Um Deus que cuida Porque Ele simplesmente Te ama Ô irmãos Nós temos um Pai Que Ele é maravilhoso Vamos avançar um pouquinho Mais aqui E outra coisa Lá em Isaías 45 13 Fala que nós Nunca seremos Confundidos No meio do povo Quando Ele vier Para buscar a sua igreja Irmãos Ele sabe Sabe por quê? Porque eu e você Nós estamos marcados Marcados com o quê? Selados Selados com o quê? Com o Espírito Santo de Deus Selados Vai vir buscar os seus Os maduros Em Cristo Jesus Sabemos que vai haver Duas ressurreições Aqueles que estão No caminho da maturidade espiritual Sendo Cristo formado Esses vão participar Da primeira ressurreição Mas aqueles que Creram Que morreram E ressuscitaram com Cristo E que são Crianças em Cristo Vão ficar Para ser aperfeiçoado Pelo menos Três anos e meio Como nós falamos ontem Para os jovens Três anos e meio Ou a sete Sete anos Talvez pode passar Pela grande tribulação Mas a igreja madura Com a qual O pai tem proposto Para o filho Será arrebatada Antes que venha O mal Né? Então vamos avançar Um pouquinho mais Mas como estamos Considerando a nossa alma Neste livro de Esther Vale a pena Sabermos o que É a alma E o que é espírito A alma É a sede do pensamento Emoções E desejos O que é alma? Pensamento Emoção E desejo As funções do espírito São Irmãos Consciência Comunhão E intuição Um dia Nós vamos tratar Aqui sobre Essa questão Da consciência E da intuição Conhecendo a Deus Nosso espírito Intuitivamente Por tudo aquilo Que nós já lemos Da palavra Que ele vai Trazer à tona Então Quando o pecado Entrou no mundo Pela vida de Adão Houve morte Mas não do corpo Mas a morte Do espírito do homem Para que o nosso espírito Seja vivificado É necessário Que o espírito santo Habite em nosso espírito Quando o espírito santo Vem habitar Em nosso espírito Significa que Nascemos de novo Ou seja É quando Cremos que morremos E ressuscitamos Com Cristo Porque em Adão Todos morrem 1 Coríntios 15 22 A Bíblia diz assim Porque assim como Em Adão Todos morrem Assim também Todos serão Vivificados Em Cristo Claro Nós já sabemos aqui Em Adão Todos morrem Nós já nascemos Espiritualmente mortos Irmãos Nós já perdemos a vida Ninguém nasce Neste mundo com vida Ah mas eu estou vivendo É a alma vivente Essa alma vivente Sem a regeneração Ela vai se acabar Numa sepultura E depois Lago que arde Com fogo E sofre Porque Efésios 2 1 fala Ele vos deu vida Estando vós mortos Em delitos e pecados Então uma pessoa No pecado Ela está separada De Deus Ela está morta Para Deus Ela está acabada Ela vai ser destruída Mas Cristo veio Para que nós tivéssemos Vida e vida Em abundância Agora em Cristo Todos serão Vivificados Porque 1 Pedro 3 18 fala Jesus O justo Morreu pelos injustos Que somos nós Para nos conduzir A Deus Morto sim Na carne Mas vivificado No espírito E nós vamos tratar Irmãos Sobre essa questão De O que significa Jesus filho do homem Por que que ele foi Fraco na sua carne Né Essa palavra Tem me chamado Muita atenção E Essa semana eu tive Revelações Preciosíssimas Irmãos Que o Senhor tem tratado O meu coração Na palavra E nós vamos tratar Aqui mais para frente Para entender Outras coisas Tão profundas Da pessoa de Cristo Ele que veio da descendência De Davi Aquele rebento Né E depois Vivificado em espírito Irmãos São coisas Preciosíssimas Que precisamos saber Para nós crescermos Avançar no Senhor Para nós amarmos Mais o nosso Senhor Porque quanto mais Nós conhecemos a Ele Mais nós amamos a Ele Como aquele casal Você se lembra Quando você era Conheceu sua namorada Né Sua esposa Que era uma namorada Seu marido Você ia embora Mas você já queria ver ela No outro dia E quando via Os joelhos Chegava até a tremer Até bateu no outro Ai que ele abraça Um beijo na namorada Irmãos assim o Senhor O Senhor não muda O amor dEle conosco É constante Ele não consegue Ficar separado de nós Irmãos Nenhum momento Né Ele é o Deus de amor Que nos ama tanto Tanto, tanto, tanto Então quando o pecado Entrou no mundo Através de Adão O resultado foi Um homem que perdeu O centro de sua vida E pela necessidade De sobrevivência Sua alma precisou Levantar-se E responsabilizar-se Pela própria proteção E existência Ou seja O homem começou A cuidar de si mesmo A partir daí A alma começou A crescer Desordenadamente Irmãos Isso aqui Olha Quando eu coloquei Isso aqui Estava pensando o seguinte Eu só não disse Eu só não dissequei aqui Porque isso não ia encher Aqui de escritos Né Crescer Desordenadamente Nós não temos limites Em nós mesmos Irmãos O ser humano Nunca vai satisfazer Com absolutamente nada Se você Se você De repente Compra aí Uma Uma blusa Bonitinha Linda Mas você vê Outra pessoa Com lançamento Da moda Você vai querer Comprar outra Se você tem Olha Tem mulheres Que tem mais de 15 Sapatos em casa Tem mulher Se você abre o guarda roupa Está cheio Esse Deus generoso Que nos abençoa Tanto Mas Irmãos Nós crescemos Desordenadamente Tudo que nós Gostamos É demais E aí nós temos Que ser reprimidos Pelas nutricionistas Nos reeducar E eu estava Comendo demais Tive que Tive que visitar Uma nutricionista Que na nossa cidade Para readequar A minha alimentação Falei Pera aí Eu estou fazendo ginástica Eu faço isso E o peso está aumentando Que história é essa? Então tem alguma coisa errada Ela descobriu Que eu como doce demais Que eu tenho que parar Ela descobriu Que eu Uma série de coisas Nós não Nós crescemos Desordenadamente Irmãos É uma É uma Insensatez Da nossa parte A alma tem que ser tratada Né? Então Porque o pecado Entrou no homem Esse crescimento Foi tornando-se Cada vez mais Anormal E a alma Ficou passível De diversas Deforções Olha aqui Isaías 1.5 Parte B Diz assim Toda cabeça Está doente E todo coração Enfermo Irmãos A nossa alma Precisa ou não Precisa de tratamento Toda cabeça E todo coração Aqui é a alma É a alma É a emoção Não o coração Órgão Aqui Isso que não tem nada a ver Com o coração Que é a alma Né? Você pode tirar Esse coração teu aqui Né? Esse coração Que você tem Que é o órgão Pode colocar um coração De plástico Imagina só Você Tem que ser Transplantado Alguém lá morre Transplanta teu coração Teu coração Saiu de você Aquele órgão Coloca outro Você vai pensar Ter os sentimentos Daquela mesma pessoa Não É o teu coração Aqui Aqui ela é só um órgão A gente fica aí Ai aquele sentimentalista Ai meu coração E põe a mão no coração Põe a mão sobre o teu coração Agora Tem que pôr aqui então A mão sobre o coração É aqui Põe a mão na testa É a alma O coração A alma É aqui Não é aqui Né? Então é o coração Então E a palavra fala Toda cabeça está doente Todo coração enfermo Então Temos que ser tratados Na nossa alma E por causa do pecado A humanidade Ela procede Corruptamente E muitos já não são filhos de Deus São manchas Se tornaram as suas manchas Dá um pulo lá rapidinho Em Deuteronômio Capítulo 32 Versículo 5 Deuteronômio 32 Versículo 5 Aqui nós temos Uma declaração Um pouco dura Da parte do Senhor Mas nós temos que avaliar isso Aos seus pés Irmãos 32 De Deuteronômio Versículo 5 O que que você é? Você é uma alma deformada Que precisa ser tratada Precisa ser tratada Né? Então A palavra Ela diz assim Presta atenção Deuteronômio 32 Versículo 5 Olha só Procederam Corruptamente Contra ele Já não são Seus filhos E sim Suas manchas É geração Perversa E Deformada Sabe o que é Deformada aqui? Uma alma Doente Né? Primeiro Atos 2 40 Fala Pedro diz assim Nós temos que ser Ser salvo desta geração Perversa Irmãos Esta geração é perversa É perversa Né? Então por isso que Uma alma deformada Ela dá ouvida A todo tipo de doutrina Lá em Hebreus 13 e 9 Né? Olha Cuidado com as doutrinas Varas e estranhas Que enreda vocês Muito cuidado com isso Então A alma É o pensamento A emoção E o desejo Do homem Que por causa Do pecado Decaíram Os pensamentos Afastaram-se Cada vez mais De Deus Transformando o homem Num ser lento Inécio O que resultou Por fim Na dúvida Quanto a existência De Deus Está pensando Isso aqui É brincadeira? Salmo 14 1 fala assim Diz o insensato No seu coração Não há Deus Né? As emoções Por sua vez Perderam Sua simplicidade E pureza Os desejos Do homem Tornaram-se Descontrolados Vulneráveis E fracos Por causa Do pecado Resumidamente falando O homem Da cabeça Aos pés Ele é podre Podre Totalmente Deformado O pecado Fez um estrago O homem Insaciável No pecado Por isso que Há tantos adultérios Tantas coisas Que meu Deus Os evangélicos São mais conhecidos Por causa Dos escândalos Do que Por uma vida Santa Diante do Senhor Pelo seu testemunho Está crescendo De uma forma Exacerbada No nosso paraís O povo evangélico Mas não é um Crescimento Cristão É um enchimento É um Inchamento Mas eles Não querem A palavra Não querem O Senhor Vão perecer Temos aí Os nossos irmãozinhos A nossa irmãzinha Gretchen Os nossos irmãozinhos Aí Famosos Misericórdia Isso aqui São umas manchas O Senhor está pronto De vomitar Eles da sua boca Porque não são santos E a palavra fala aqui Isaías 1,6 Desde a planta do pé Até a cabeça Não há nele coisa sã Senão feridas E inchaços E chagas podres Não exprimidas Nem ligadas Nem nenhuma delas Amolecida com óleo Esta é a condição Do homem Sem Cristo Toda alma Não tratada Tem Total Desprezo Pelo Senhor Está indo para a sepultura Irmãos Sabe o que vai acontecer aqui? Pessoas que são perversas Você sabe como é que a Bíblia Descreve o perverso? Eu posso citar um texto Aqui Vocês me permitem Não vão ficar assustados Se alguém ficar depressivo Aqui depois Não vai colocar a culpa minha Porque eu não escrevi Bíblia Né? Mas muito cuidado Irmãos Por você ser um conhecedor Da palavra E voltar para trás Sabe para onde que você vai Ser levado? Abra lá No livro de Jó Capítulo 18 Eu não escrevi Bíblia Eu vou ler a Bíblia Essas aqui não são palavras minhas Palavras do Senhor Então preste atenção Aqui Jó vai descrever A sorte dos perversos Uma leitura um pouco longa Mas eu quero ler para vocês aqui Jó Capítulo 18 De 5 até o 14 Acompanhe aí A leitura Com bastante cuidado Olha o que a Bíblia diz Irmãos Preste atenção Jó 18 Verso 5 Na verdade A luz do perverso Se apagará Se apagará E para seu fogo Não resplandecerá A faísca Isaías 51 Vai dizer que Os homens Acendem a sua própria faísca Sua própria luz E eles andam Na sua própria luz Irmãos Uma hora Essa luz vai se apagar Né? Os seus passos Versículo 7 Os seus passos Os seus passos fortes Se estreitarão E a sua própria trama O derribará Porque por seus próprios pés É lançado na rede E andará Na boca de forja A palavra forja Aqui é cova É armadilha Né? A armadilha o apanhará Pelo calcanhar E o laço o prenderá A corda está-lhe Escondida na terra E a armadilha na vereda Ou seja, no caminho Os assombros O espantarão De todos os lados E perseguirão A cada passo A calamidade Virá faminta Sobre ele E a miséria Estará alerta Ao seu lado A qual lhe Devorará Os membros do corpo Serão devorados Pelo primogênito Da morte Agora Olha o 14 O perverso Será arrancado Da sua tenda Qual que é a tenda Do perverso? Seu próprio corpo E será levado Ao quem? Ao rei Dos Terrores Irmãos Abra teus olhos Clama a misericórdia Do Senhor Uma vida De perversidade De religiosidade Não compensa Agora Olha o versículo 21 Tais são Tais são na verdade As moradas Do perverso E este É o paradeiro Do que não Conhece A Deus Mas eu conheço O evangelho Da graça Eu creio Que eu morri Recitei com Cristo Mas você Pratico Você vive Uma vida De crucificado Senão Você também Será levado Ao rei Dos terrores Por quê? Porque a bíblia diz E diz lá no novo testamento Paulo está dizendo Abra lá Segundo Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo 7 e 8 Por favor Segundo Tessalonicenses 1 Versículo 7 e 8 Irmão Isso é muito sério Deus é sério A palavra é séria A obra da cruz Foi séria Então não é brincadeira Então temos que levar A coisa mais a séria Também irmão Não brincar de cristianismo Diz assim a palavra Olha só Segundo Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo 7 Em diante A palavra de Deus Ela diz assim Olha só Preste muita atenção aqui E a vós outros Que sois atribulados Alívio juntamente conosco Quando do céu Possam manifestar o Senhor Jesus Com os anjos do seu poder Agora Olha o versículo 8 Em chama de fogo Tomando vingança Contra os que não conhecem a Deus Que não conhecem Agora Presta atenção agora E contra os que Não obedecem Ao Evangelho De nosso Senhor Conhece Até confessa Mas não obedece Estes Sofrerão Sofrerão Penalidade De eterna Destruição Banidos Da face do Senhor E da glória Do seu poder Quando vier Para ser glorificado Nos seus santos E ser admirado Em todos os que Creram Naquele dia Porquanto foi Crido entre vós O nosso testemunho Irmãos Cuidado em conhecer o Evangelho E não viver o Evangelho Cuidado confessar Essa palavra da cruz Só com os lábios E não viver uma vida De crucificado Cuidado com isso Você pode estar correndo O risco De perdição eterna Muito cuidado Então Toda a cabeça Está doente Todo o coração Enfermo Desde a planta do pé Até a cabeça Não há no homem Coisa sã Se não há no homem Coisa sã Então este homem Está podre Quando Deus fez um homem A alma deveria ser Instruída pelo Espírito Mas numa situação Invertida É comandada pelo corpo Tabagismo Uso de drogas Consumo de bebidas Alcoólicas São exemplos De comandos Que o corpo Dá a alma O corpo tem desejos Então a alma Busca satisfazer De imediato Esses desejos Incondicionalmente Não importa Importante É que eu me satisfaça Por isso O homem Come, bebe Procura toda sorte De sensações Para satisfazer A concupiscência Dos olhos E da carne Assim era Com o rei Açoeiro Vemos em Açoeiro Que primeiramente O álcool Operou em seu corpo Em seguida As emoções Da alma Foram despertadas E ele Alegrou-se E impensadamente Mandou introduzir A rainha Vasti Em sua presença Vamos ler Esther 1, 10a E 11 Diz assim Ao sétimo dia Estando já o coração Do rei Alegre do vinho Mandou que introduzisse A presença do rei A rainha Vasti Com a coroa real Para mostrar aos povos E aos príncipes A formosura dela Pois era Em extremo Formosa Irmãos A alma gosta De se exibir Ele queria mostrar A rainha Para os outros Falamos aqui Com os casais Nosso primeiro encontro Irmãos Cuidado com quem Você leva Na sua casa Cuidado com quem Você convida Para ir na sua casa Você que é mulher Aqui que é casada Muito cuidado Com as suas amigas Principalmente Aquelas que não são Regeneradas Para ir na sua casa Porque elas vão lá Não porque gostam de você Mas vai lá Para cobiçar O seu marido E você marido Cuidado com quem Você leva na sua casa Porque eles vão lá Para cobiçar Sua esposa A alma Não tratada Ela é insaciável Insaciável Muito cuidado Com isso Né Depois Não sabe Por que Que está acontecendo Por que Que eu separei Ai meu Deus Onde foi Que eu errei Por falta de discernimento Você levou lá Na tua casa Alguém para Festejar Junto com você Alguém que não era Uma nova criatura Alguém que não era Um filho de Deus Cuidado para levar Evangélico na sua casa Também Cuidado para levar Crente Evangélico não é Filho de Deus Evangélico é Filho do diabo Filho de Deus Aquele que nasceu De novo Aquele que tem Cristo no seu interior Que creram E tem uma experiência Que foram mortos E ressuscitaram com Cristo Esse sim Você pode confiar Que é irmãos Muito cuidado Irmãos Muitas das nossas Coisas Acontece errado Porque os responsáveis Somos nós mesmos Mas A rainha Se recusou a ver Com isso em seu coração A suero pensou Já que fui envergonhado Vou retribuir com vergonha A partir desse momento O único conselho Satisfaria o conselho Do rei Foi o conselho De Memucã Que agradou ao rei O rei entendeu Que se um homem Não sabe administrar Sua própria casa Como poderia administrar O reino Né E se vocês lerem Depois irmãos Lá É Estéron 12 Vai dizer que A rainha Vasti Não quis vir Mas aí Ele Escutou aqui O conselho De Memucã Que diz assim Aí em Esther 1 19 Se bem Parecer ao rei Promulgue de sua parte Um medito real E que se inscreva Nas leis dos persas E dos medos E não se revogue Que Vasti Não entre jamais Na presença Do rei Açoeiro E o rei Dê o reino Dela A outra Que seja Melhor Do que ela A alma Sempre É igual Para a seleção brasileira Sempre quer os melhores No reino de Deus Ele vai em busca Sempre dos piores Irmãos Domingo que vem Nós vamos voltar aqui Neste assunto Tratamento da alma Vamos ficar alguns domingos Para que então Deus nos dê graça Através desse livro De Esther Para que nós possamos Ser tratados Em nossa alma Amém Vamos ter uma palavra De oração Nosso pai Obrigado pela tua palavra Que não deixa dúvidas Oh pai Que nos mostra O quão doente nós somos E quão urgentemente Precisamos ser tratados Por isso pai Nós queremos Que cada dia mais O senhor tem misericórdia De nós E trata em nossa alma Nos levando A maturidade espiritual Para que Cristo Cada dia mais Seja formado em nós Oh meu pai Sabemos que a tua palavra Não volta para ti Vazia Mas ela faz aquilo Que lhe apraz E prospera Para a qual ela foi designada Por isso pai Em nome de Jesus Pela tua palavra Pela circunstância Trate conosco Pai A nossa alma Ela é totalmente deformada Mas nós precisamos de ti O senhor não desiste de nós Por isso pai Nos faz enxergar A cirurgia Que teu espírito faz Através da palavra Operando em nosso coração Toda a transformação Em nome de Cristo Nós oramos Amém 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 Amém